Perdeu, botão! Yeah! Aí, ó! Aí, ó! Sem todo mundo colaborar aí não vai ter problema! Eba, eba, eba! É o seguinte, vai ser o seguinte! Das mulheres eu quero o celular e as moças e tudo! Dos homens eu vou comer o cu de todo mundo! É a nova lei! Oi! Escuta aqui! Conheço tanto de mulher que tem aqui dentro! Você não quer inverter, não? Você quer fazer a favor de calar a boca, seu vagabunda? O que você entende de assalto, hein?